Fala galera, aqui é o Fernando Motri, mais um vídeo Agora eu vou falar, vou falar sobre a diferença, vou mostrar a diferença entre pêndulo e contra-esterço Mostrar na prática galera Vocês vão ver, pô, tinha que estar um pouco aqui aberto pra eu poder fazer esse vídeo legal, tá? Vamos ver, ó Eu vou agora fazer pêndulo, tá? Que nem um doido aqui na rua, ó Ó, é o corpo, olha como é que a curva é mais suave Eu tô fazendo pêndulo O guidom, o meu guidom tá parado Eu não tô mexendo em nada o guidom, ó Não sei se vocês, ó, vê se vocês conseguem perceber o tipo de curva que eu fiz agora O guidom ficou paradinho, eu não, cara, eu não mexi nada no guidom, só segurei o guidom, tá? Eu só utilizei o peso do meu corpo pra fazer a curva, tá? Ó, de novo, essa aqui é o pêndulo, ó Olha só como é que é mais suave, ó Ó, ó Mas você vê que ela precisa... é bem suave Agora eu vou fazer a técnica do contra-esterço, tá? Nessa retinha mínima aqui, ó Ó Ó Aí eu tô puxando e empurrando o guidom, ó Ó Ó Contra-esterço, ó Ó Ó Ó como é que o movimento da moto faz Ela deita, ó Ela deita, ó Ó como é que ela deita Agora o pêndulo Então reparando a diferença? O pêndulo é uma coisa mais suave, é mais... E o contra-esterço, ó É mais curto É mais rápido o movimento Entendeu? E você pode utilizar as duas curvas, é... As duas técnicas de uma forma só, é... Ao mesmo tempo também, tá? Então é isso, galera Mais um vídeo do Fernando Motto Mostrando a diferença do pêndulo e o contra-esterço também Até o próximo vídeo Voltando a fazer alguns vídeos instrutivos que a galera pediu E estamos aí Agora só no contra-esterço Essas manobras de trânsito é mais contra-esterço Porque é só com o guidom, entendeu? Não é com o... Não é com o... Não dá pra fazer pêndulo Não tem espaço, entendeu? Até isso aí, galera Mais um vídeo do Fernando Motto Até o próximo vídeo Fui! Se inscreve aí no canal Fui!